Meu nome é Darlan Acosta, sou aqui de Canela e é com imensa satisfação que hoje eu recebo minha credencial. E é um sonho muito grande que eu tenho de conseguir levar essa felicidade, o sonho das pessoas de conseguir a casa própria. Então, como foi muito difícil para mim, hoje eu estou aqui realizando esse meu sonho. Conto com vocês, venham comigo.